Manuel Maria Carrilho fez novas acusações e revelações a propósito da polémica separação de Bárbara Guimarães. A apresentadora mantém o silêncio, mas fez saber através do advogado que vai processar o ex-ministro da Cultura por injúrias, calúnias e difamação. Os filhos são neste momento a prioridade de Bárbara Guimarães. As imagens captadas esta segunda-feira de manhã à porta do apartamento da apresentadora são a prova disso mesmo. A Bárbara está bem? A Bárbara está bem, os meninos. Tenham cuidado com nós, com os meninos. E a senhora está bem? Estou ótima. Está tudo bem? Tudo bem. Está bem? Sem preferir uma única palavra e acompanhada pela mãe, a estrela da SICA entrou no carro e levou Dinis Maria e Carlota para a escola. Bárbara Guimarães vive agora rodeada de seguranças, a apresentadora de televisão não deixa Manuel Maria Carrilho entrar em casa e no domingo o ex-ministro da Cultura voltou a ficar à porta. O seu marido diz que o seu ex-padrasta tentava violar. Aqui os meus filhos, por favor. Ao correio da manhã, o político revelou que o padrasto de Bárbara tentou violar. A apresentadora terá fugido de casa aos 18 anos para se afastar desta realidade. Manuel Maria Carrilho disse ainda que a apresentadora ameaçou a própria mãe e disse também que a sogra não tem estrutura psicológica. Ao correio da manhã, Carrilho diz que os problemas profissionais de Bárbara Guimarães motivaram várias intervenções cirúrgicas e também a toma de entre 30 a 50 comprimidos por dia. As acusações de Carrilho estendem-se ao sogro. O ex-ministro diz que o pai de Bárbara é alcoólico e que nunca ia visitar a filha sem se fazer acompanhar por várias garrafas de vinho. A apresentadora de televisão reagiu através do advogado e anunciou que tenciona processar Manuel Maria Carrilho por injúrias, calúnias e difamações. Bárbara Guimarães quer uma ordem de restrição para manter o marido afastado da família.